Star Wars! Já chegaram os lançadores de Jyn Erso e Death Trooper! Vais alucinar com as suas luzes e sons e com os seus dardos que brilham no escuro! Vive muitas aventuras com os lançadores de Jyn Erso e Death Trooper de Star Wars! E agora, podes interagir com o Stormtrooper Imperial Interativo de Star Wars!